Neste vídeo, eu vim te contar sobre a promoção de aniversário do Elementor e da Crocobock. Fala pessoal, tudo bem? A Elementor e a Crocobock estão em promoção, estão com a promoção de aniversário aqui. A da Crocobock, faltam apenas um dia pra se encerrar, né? Já faz um tempo que ela tá correndo, eu deixei pra vir fazer tudo junto aqui esse vídeo pra vocês, pra mostrar os dois, e a da Crocobock, falta apenas um dia aqui pra ela se encerrar, e da Elementor começou hoje, então assim, tem um tempinho aí, tem oito dias ainda pra essa promoção rolar, e tá valendo super a pena. Antes de poder mostrar aqui pra vocês como tá funcionando, ó, queria dizer que a gente tem os nossos links aqui de afiliado do canal, e vai estar aqui na descrição do vídeo, ó, vai tá aqui o nosso link do Elementor e da Crocobock, se você comprar com o nosso link, você ajuda o canal, né? Ajuda a gente a trazer mais conteúdo aí de qualidade pra você, tá bom? E aqui na Elementor, ó, nesse link que eu deixei aqui na descrição, ele já manda direto pra página dos preços, e ele tá dando até trinta por cento de desconto aqui nos planos. Nesse plano de um site só, ele não tá dando desconto não, continua o mesmo preço. É a partir desse plano aqui de três sites, né? Mas tá compensando super, porque o de três sites já tá quase no preço desse de um site só. Então, esse plano aqui, que te dá direito a três sites, de noventa e nove, baixou pra oitenta e nove na promoção, né? É, todos esses planos aqui são em dólar, tá? Então, você tem que converter aí pro dólar de hoje. Esse plano aqui, que dá direito você usar em até vinte e cinco sites, ele saiu de cento e noventa e nove pra cento e cinquenta e nove, e o maior de todos, que é esse plano agência aqui, que você pode usar em até mil sites, ele tá saindo de trezentos e noventa e nove para duzentos e setenta e nove. Essa promoção aqui tá muito boa. Às vezes você pode tá até pensando, né? Porque no ano passado, eles deram até sessenta por cento de desconto aqui nesse plano. Só que se você for olhar bem, o preço tá ainda menor do que o do ano passado, porque no ano passado era novecentos e noventa e nove, e aí com desconto sessenta, caía pro trezentos e noventa e nove. E o elemento desse ano, ele mudou o preço desse plano aqui, né? Ele baixou e agora ele tá custando trezentos e noventa e nove, com desconto de trinta por cento, ficou duzentos e setenta e nove, tá compensando super, principalmente pra quem tem agência ou pra quem faz muitos sites, né? Inclusive, essa é a hora de você se juntar com alguns colegas, comprar essa licença aqui, porque mil sites é muita coisa e vai facilitar muito aí o processo de criação de vocês. A Crocobock também tá com promoção, ela tá dando até trinta por cento de desconto, até trinta e cinco por cento de desconto, na verdade, só que aqui é um pouquinho diferente. Aqui na Elementor, quando você compra, ele já vai direto com esse preço aqui pro carrinho. Então, eles mesmo já colocaram aqui, tá vendo, ó? Eles já colocaram aqui o desconto automaticamente, já vem com esse preço. Já na Crocobock, ele ficou com descontinho aqui no cupom aqui em cima, tá vendo, ó? Aí você tem que clicar aqui em cima pra copiar o cupom e aí quando você for escolher o plugin, ó, por exemplo, clicar aqui aí aqui você consegue escolher ou os plugins individuais ou então os planos, né? Esse daqui, por exemplo, ao inclusive, significa que está todos os plugins estão inclusos, né? Só que ele você paga anualmente. Esse aqui tá tendo trinta por cento de desconto. Esse daqui dá direito a todos os plugins, né? Ao inclusive também. Você paga uma vez só e aí você fica tendo direito a todos esses plugins aqui pro resto da vida, mas ele só dá direito você instalar em até quinhentos sites. Já esse daqui, esse lifetime aqui, ele dá direito a todos os plugins, é vitalício, né? Você não precisa pagar mais, você só paga uma vez e é pra sites ilimitados. Então, não tem quantidade de sites, vai pagar isso aqui uma vez só e vai instalar em quantos sites você quiser e todos os plugins, tá? Se você for escolher, por exemplo, um plugin só, então você tem que vir aqui e clicar no por exemplo, ó, tá vendo, ó? Vou clicar aqui no aí ele vai ficar aqui. Aí se você clicar no você desseleciona, tá vendo? Cê vem aqui, seleciona o que você quer, ó, aí depois você vem aqui e clica ne go to card, tá vendo se for um plugin só, aí você clica aqui, clica aqui pra ir pro e aí você precisa vir aqui, ó, tem um cupom de desconto, clica aqui e cola e aplica. Aí ele vai aplicar o cupom aqui, tá vendo? Mesma coisa, se você escolher um plano completo também, é a mesma coisa, né? Você vem aqui, escolhe um dos planos, clica aqui ne check out, ele já vai te mandar direto aqui pro check out, né? Cê clica aqui e tem um cupom de desconto, cola esse cupom aqui, aplica, aí ele já vai aplicar o cupom aqui pra você, tá vendo? Então, somente aqui na Crocoblock, você precisa copiar o cupom e colar aqui, o do elemento, você clica, ele já vai direto pra compra com aquele preço promocional. Lembrando que aqui no canal, eu já ensinei vocês a criarem vários projetos, ó, aqui no meu site, tem essa página chamada sites, que é onde tem o portfólio aqui do canal. Todos esses projetos aqui foram criados aqui, ó, ensinados pra você, eu ensinei pra vocês, passo a passo, desde o início, desde a compra da hospedagem, domínio, tudo passo a passo, todos esses projetos, inclusive, eu ensinei a criar este site aqui de portfólio também, então assim, se você quiser aprender a trabalhar com sites, você tem todos esses projetos pra você aprender e eu até ensino a criar o seu site de portfólio pra colocar o seu site e começar a vender, tá bom? Então assim, tá valendo super a pena você vir e aproveitar essa promoção, principalmente se você tem alguns colegas, né? Que você pode se juntar e comprar esse plano aqui, porque daí, né? Vai sair mais barato aí pra vocês, você vai conseguir usar em muitos sites, vale super a pena. Lembrando que o nosso link tá aqui na descrição, se você comprar com o nosso link, você ajuda a gente a trazer mais conteúdos de qualidade aqui pra você no canal, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, deixa um like, se inscreve no canal, me segue nas redes, um abraço, até a próxima, tchau.